salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando carro solo rapaziada exatamente isso temos essa nova falha essa nova versão aqui topzera de você ganhar milhões galera solo sem ajuda beleza o método de duplicação no fliperama voltou rapaziada exatamente isso e agora galera eu achei bem tranquilo em eu achei até o time lá de acelerar o carro bugado lá eu achei muito mais fácil agora dessa vez eu nem sofri né foi de primeira realmente foi de primeira tá bom fiz o teste aqui então vamos lá e vou ensinar para vocês tutorial topzera demais tá bom vamos fazer uma sessão de convite para ficar tranquilamente só sem perturbação de ninguém as configurações do método anterior são as mesmas de forma tá bom galera assim de ter o Bunker o fliperama essas paradas tá bom então e mês e bem aqui vamos entrar aqui para facilitar e ficar muito mais rápido o método de vocês aí para vocês ganhar milhões sozinho tá bom o Bunker e o fliperama se deixar um do lado do outro é melhor ainda se não beleza você vai ter vai ter um pouco mais de demora tá bom então é o seguinte fliperama precisamos ter a garagem dentro da garagem um carro gratuito que vocês vai perder ou uma moto fágil não coloque em carro de rua porque senão a duplicação a a cópia do veículo quando se duplicar vai valer só um milhão tá bom então compre é o RH8 que é gratuito lá da legendária ou a motinha é fágil que vende lá no site da San Andres tá bom então você tem o fliperama colocou um carro lá na garagem você tem o Bunker você compra o seu centro de operação móvel caso você não tiver tá bom a configuração é padrão também espaço 2 oficina de armas ou módulo vazio beleza no espaço 3 armazém pessoal de veículo que a gente vai colocar o carro que a gente quer duplicar aqui dentro do centro de operação móvel certo vamos lá galera é não é um nenhum requisito aqui mas a gente vai usar o modo de mira diferente tá bom é eu nem olha galera tô com mira livre assistida mas não vai precisar vocês vai entender que eu vou explicar para vocês uma dica de um parceiro nosso coelho aí que mandou para gente ficou muito da hora com a dica dele tá bom mas vamos usar o modo de mira diferente se quiser colocar a mira livre assistida pode colocar ou no modo história ou pelo criador tá certo pessoal vamos entrar aqui dentro do centro de operação móvel e vamos pegar o carro que a gente quer duplicar qual carro que eu duplico irmão o easy que é esse que tô aqui ou a eslanvan os dois né esse veículo aqui e a eslanvan são veículos que vende no site da arena war você compra leva na arena war tuna eles no máximo tá bom faz a melhoria deixa eles topzera tá bom esse aqui vale vale quase um milhão quase um milhão e novecentos dois milhões de dólares dependendo da sua tonagem tá bom se você não tiver grana para isso qualquer carro da bn você duplica também o melhor lá para duplicar é o elige e aí você transforma ele em elige retrô personalizado tá bom largue um carro aí em qualquer lugar tá bom pessoal não tem não tem diferença então assim vamos supor que o seu bunker não é perto do seu fliperama você não pode chamar nenhum veículo pessoal de dentro do seu não pode chamar o seu veículo pessoal de das suas garagens não pode senão o carro que tá dentro do bunker vai sumir então não chamem tá bom ao braga aí ó valeu braga e braga 29 valeu pela inscrição mano tamo junto topzera fechou então galera é o seguinte é então é como meu perto do outro eu vou correndo mas se você não tem é não tá perto você pode chamar um veículo do chefe ou pegar um carro de rua ou até mesmo fazer o teleporte de missão tá bom galera não chame veículo particular seu para ir para sua fliperama senão o carro tá dentro do bunker vai sumir aí você fala irmão nada dá certo quando eu volto do bunker não tem carro nenhum lá é porque não tá escutando que eu tô falando cara escuta beleza então vamos lá que o irmão aqui sempre vai trazer o melhor do conteúdo e claro se eu conseguir explicar da melhor forma possível eu vou explicar tá certo então peço para vocês deixar o like aí e dá aquela compartilhada se você chegou aqui por acaso e não é inscrito se curtir o conteúdo se inscreve e ativa o sininho das notificações claro se não postar um vídeo aqui não vai te notificar o youtube tá bom e deixa o like se não o youtube também não te notifica dos vídeos tá bom vamos entrar no nosso fliperama vem até um computador ou aqui ou lá na garagem lá embaixo tá bom a gente vai acessar aqui né o computador o glitch funciona para o ps4 para o xbox one do mesmo jeito aí a gente vai acessar aqui para comprar as máquinas tem máquina da moto do carro tem da bruxa de bler aqui essa mulher aqui e tem a máquina do amor galera exatamente a máquina do amor é telove professor tá bom preferir a professora né mas tá escrito muito professor ali mas enfim compre essa máquina aí tá bom compre irmão e agora agora você aqui aperta x tiver no ps4 é quadrado aí vai dar opção aqui para você colocar a máquina em algum lugar então você aperta rb ou r1 e vai mudando aí né o local e vai chegar nesse local aqui que eu quero mostrar para vocês aqui ó máquina do amor a gente seleciona a máquina coloca ele nessa nesse canto aqui da parede a irmã não sei onde tá esse canto da parede então pera aí vou colocar a minha já tá aqui aqui beleza e eu vou ir lá para vocês ver tá bom galera então vamos levantar aqui tá bom o macaco aí ó certo então vamos voltar ali para ser acessar o nosso friperama claro ele tem que tá ativo né galera se não tiver ativo não dá certo então tá ali galera a máquina a do amor está bem aqui tá bom a gente encosta do lado esquerdo aqui ó aqui ontem costa aqui apareceu ali que é seta para direita para jogar lá então perfeito tá no lugar certo aperte start gt online vai vir comandos tá bom vai vir comandos sugerido você pode ir galera pelo menos de amigos tá bom o menos de amigos pela comunidade do canal irmã nos gamers tá bom lá no ps4 temos a comunidade chegando a 2 mil seguidores lá então se inscreve lá também vai lá para comunidade tamo junto vai vir aqui no primeiro comando visualizar membro tá bom então aqui chegou a parte do coelho deu uma dica para nós que é incrível essa dica do coelho só coelho tá bom então galera vamos seguir esse amigo aqui sei lá esse cara aqui vamos juntar seu jogo o que que para a gente saber que ele tá com o modo de mira diferente como vai aparecer a tela de tem certeza se eu voltar aqui galera apertar o b ou bolinhas né se você tiver no ps4 e e só ficar o menu de pause é que a mira é diferente mas se eu voltar apertando aqui para voltar né quando vem a tela de tem certeza e sumir tudo sumiu o menu de pausa é porque a mira igual tá bom então agora vou voltar apareceu a tela de tem certeza vou voltar pronto galera tá com a mira diferente gente olha o menu de pausa aqui agora se a peça se aparecer assim ó sem nada a mira tá igual quando você voltar e aparecer sem nada a mira tá igual então não siga tá bom então entenderam aí espero que vocês tenham entendido galera não é possível hein então vamos lá aqui comando sugerido vou aqui no primeiro visualizar membro e eu sei que o testa de amola facão ali tá com a mira a mira diferente vocês viram que parece não é o tamanho da meu deus cara feio bicho vamos lá vamos juntar seu jogo aqui então já sei que ele tá com a mira diferente pelo teste aqui eu já sei vou na certeza quer ver ó confirma a primeira pronto mira diferente agora eu cancelo perto b ou bolinha estiver no ps4 cancelo a gente não se mexe tá bom galera não se mexa em serviços jogar serviços é criado pela rockstar arena de guerra o primeiro aqui a gente confirma nessa tela seta para a direita tô apertando aqui ó nessa tela 10 segundos seta para a direita é o tempo de você deixar o like e compartilhar com a galera no grupo aí agora nesse momento 10 segundos apertando seta para a direita aqui nessa tela aperta seta para a direita pronto 10 segundos parei de apertar seta para a direita agora eu confirmo beleza fica aqui tá bom galera não faça nada beleza e que vocês vai fazer agora pessoal vai vim é de novo aqui galera de novo aqui no comando vamos lá de novo no testa de amolar facão tá certo comandos sugeridos beleza visualizar membro tá bom aí a gente segue eu já sei que aquele cara lá o testa de amolar machado já tá com a mira diferente eu já testei eu vou seguir ele tranquilamente tá bom apareceu a tela de tem certeza eu confirmo e a segunda de mira eu cancelo tá bom vamos esperar aparecer aqui tá solicitando informações vamos lá joguinho não demores eu vermelhinho já vai correr atrás vamos lá vai falar que não vai aí pronto confirma a primeira e cancela a segunda não se mexe vamos de novo no serviço irmão é de novo no serviço tá bom é desse jeito aqui aí a gente vai aqui confirmou aqui aí confirma aqui também não se mexe não vai se mexer porque tá até travado mas não se mexe não mexe o personagem aí onde a gente vai agora vai vir aqui no pacote de tubarão tá bom abriu aqui o pacote tubarão a gente volta beleza tá bom agora não se mexe não se mexe a gente agora levanta o celular tá bom e agora vai vir aquele investimento lembra que eu falei que um investimento que a gente ia gastar 75 mil vocês vai ver agora a gente vem na melhoria do fliperama tá bom é e vamos mexer aqui no mural vamos gastar chove aqui é ó vamos gastar o segundo aqui ó eu vou gastar 50 mil agora tá bom vou vir aqui vou comprar e vou gastar vou investir investimento a vou comprar aqui beleza agora sim a gente pode sair tá bom vamos embora vamos tranquilo vamos lá pro porão onde tem o carro gratuito que eu vou bugar a porta aqui tá aberta mas não tem problema não viu galera é só apertar a seta para a direita o que você não pode apertar aqui é o b ou bolinha tá bom não aperte o b ou bolinha porque vai mudar o método agora tá certo vai mudar o método agora tá bom e agora a gente vai vai correndo vai até o nosso carrinho a gente vai perder a placa dele passa para o carro duplicado tá bom a gente gruda aqui ó para do lado dele beleza irmão para e agora a gente levanta o celular vem aqui de novo tá bom é necessário fazer esse esquema vai por mim tá bom galera vamos na renovação do fliperama e agora a gente gasta mais 25 mil a gente gasta 75 mil no glitch para ganhar 1 milhão e 802 quase 2 milhões tá bom agora a gente compra esse aqui que é 25 mil totalizando 75 mil tá bom a gente compra vou comprar presta atenção agora perto triângulo aqui ou y galera eu vou entrar no carro assim que ele abrir a porta toda e tiver fazendo a para baixar para entrar no carro eu seguro o b ou bolinha se você tiver no ps4 beleza então vamos lá apertei para entrar no carro agora eu seguro fico acelerando fica acelerando acelerando sumiu dá mais umas bolinhas aqui dão uns toque no acelerador acelerando acelerando dão acelerada acelerada vamos tem que aparecer sem o carro não pode aparecer com o carro me ajuda toda no estoque no acelerador o estoque no acelerador e pronto apareci sem o carro molecada já era eu achei melhor na moral eu quero que vocês comentem deixa nos comentários aí é melhor aquele do bar de seta para direita então esse aqui tá mano tá top molecada tá top investimento de 75 mil mas vale a pena rapaziada eu achei muito top tá bom e a gente vai entrar aqui no nosso bunker e com certeza claro né tem que tá aqui né o carro se o carro não tiver aqui eu não sei que merda que aconteceu mas ele vai tá sim tá bom e se você tiver com o carro com a placa quando você sentar no veículo ele pega na matrícula daquele RH8 a gente fez o bug tá bom que a gente deu acelerada lá fez aquele bug aqui o carro aqui ó beleza então como o meu tem um morteiro sempre né toda vez eu falo a mesma coisa mas tá tudo bem aqui eu ganhei um carro duplicado já é o carro duplicado aqui tá bom então a gente vem aqui é da seta para direita vai dar mais em lotado porque porque a cópia e o original vai lá para a vaga do RH8 a gente confirma salva esse carro duplicado aqui dentro tá bom e a cópia tá na onde irmão nenhum outro carro irmão tá na onde tá lá no fliperama tá lá no fliperama tá certo porque porque aquele é original e esse é a cópia então a gente vamos duplicar de novo se você quer duplicar de novo então a gente acelera esse carro agora né se vocês quiser duplicar de novo não vou mostrar mas eu vou falar e aí você acelera o carro larga ele aqui dentro mesmo tá bom larga ele aqui dentro mesmo e aí quando você for sair aqui ó não vai dar pra sair ou o que que você faz sai com o centro de operação móvel tá bom é e acelera com ele lá lá pra fora e retorna ou você segue aquele mesmo amigo é o testa de amolar facão lá na comunidade tá bom na comunidade verdade não perdão aqui no comando tá certo é o único jeito de sair daqui de dentro é bom fazer um teleporte de missão mas é esse faz isso daqui vamos aqui no testa de amolar machado eu já sei que ele tá com modo de mira diferente eu confirmo a primeira e cancela a segunda tá bom galera e o processo é totalmente igual vai ter que fazer tudo igual do mesmo jeito tá bom não não vai não vai fazer diferente tá bom galera é do mesmo jeito tá bom então aqui ó confirma primeira cancela a segunda agora sim vai dar opção de sair lá para fora beleza e pronto aí a gente corre para o fliperama e faz tudo igual do mesmo jeito eu achei bem tranquilo o que que vocês achou aí aqui eles preferem da boate amém faço da boate que é aliás e está funcionando ainda o método de duplicar solona na boate mas eu achei esse aqui bem melhor beleza então galera aqui eu sim o seguinte vou mostrar para vocês lá só tinha é de luxo né eu só tinha de luxo lá vou ligar aqui no mecânico só para mostrar para vocês que tem um carro que realmente o carro duplica tá bom então vou vir aqui é fliperama e o isi tá aqui ó o resto é tudo de luxo que eu fiz um frozen aqui tá bom então o isi tá aqui e eu tenho outro lá dentro do banque beleza galera eu espero que vocês tenham entendido arrebenta um botão de like vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto